Mais de 100 mil reais que a gente fechou com um único cliente que você indicou. Legal. E como é que foi esse processo? Beleza, eu te indiquei ela, agora como é que foi pra fechar isso no sentido assim? Ela tem um projeto, claro, meio customizado e tudo mais, né? Mas como é que foi pra chegar nesse bloco? O que que acontece? Tem gente aqui, que tá aqui, que eu sei. Quem é que acha que é difícil vender, por exemplo, um projeto acima de 10 mil reais? Levanta a mão, só pra eu ver. Porque assim, você tem uma dificuldade. Pode levantar a mão agora. Tem que ser ali nas reuniões. Mas que assim, no começo o que que eu via? O que eu enxergava? Não cheguei vendendo um projeto de 10, 15, 20, 30, 50, 100 mil reais. Foi uma escada, né? Eu vejo que é muito mais uma barreira da gente chegar, oferecer, ter confiança no nosso serviço pra ir a gente conquistando esses níveis de contrato. Então a gente começou ali, comecei vendendo IA a 2, 3, 4, 5 mil reais. Então foi um processo até chegar, de fato, nesses contratos de 100 mil, né? E foi começando desde o básico. Eu comecei até, foi ano passado ali, no... Eu ia falar isso, né? Porque quando eu penso assim, ó, 10 anos pra chegar aqui, o cara tá falando assim, ó, foi um processo. Ano passado. Pessoal, no code, que são ferramentas que vocês abrem hoje um website, constroem uma automação. E depois a gente foi progredindo por outras coisas. Então, de 2023 pra cá, e eu digo que assim, 2023 foi meio que um aprendizado pra mim, porque 2024 mesmo foi aonde a gente tá dando um boom e tá acelerando. Pode-se dizer que de 6 meses pra cá, 6, 7 meses pra cá, é aonde a gente realmente pegou ali pra dar um boom e é onde o negócio vem todo acontecendo. Olha aqui, faz uns 6 meses que eu tô na formação, então. É. A gente faz esse tempo aí mesmo. Junto ali. Mas o... Educação, um dos nossos projetos aqui, que eu tenho outros parceiros, é mudar a educação no Brasil. Então, eu sou muito em volta de tudo que é educação. E quando veio um projeto, esse projeto que era um projeto de automação, e ah, etc. Não, deixa eu te passar aqui um cara que eu confio. Ele já fez vários trabalhos que eu indiquei e os clientes falam bem dele. E eu nem sabia que ele ia fechar esse contrato desse valor. E o que que foi esse processo, assim, de convencimento? Foi difícil ou por conta, talvez, da indicação que eu dei e tu acha que tem um peso maior? Não, acho que a indicação cessa pra um contrato de 100 mil. É uma empresa conceituada, tá há mais de 50 anos no mercado, então aquilo que o próprio Wagner falou, às vezes, empresas grandes têm um processo maior. Eu achei que foi um processo curto, em questão de 30 dias, a gente conseguiu já viabilizar e fechar esse contrato. E ainda que a gente vendeu uma solução que a gente não tinha dentro da empresa. A gente teve que construir... O lado tem paraquedas e... Exatamente. E isso dificulta ainda mais a venda. Porque uma coisa é eu chegar nos meus agentes de atendimento, que é o que a gente mais faz aqui, e eu mostrar funcionando ali. E tu vende por quanto esses agentes? Esses agentes, hoje, eu vendo em média de 10 a 15 mil a implementação, fora uma recorrência que a gente coloca... E a implementação, como o tempo leva, assim? Implementação, assim, um agente mais simples, fazendo os testes, são 14 dias, coisas mais complexas... Mas não que é inteiros 14 dias. 14 dias tu consegue fazer vários outros... Não, é... A margem ali pra que tu trabalhar, o cliente fazer teste, coletar feedback, até a gente, de fato, concluir. Mas, assim, eu diria que, em menos de uma semana, você tem um agente pronto hoje. Já teve agente que eu montei um dia, chegou um infoprodutor pra mim, ele tava com a operação picocando ali, chegando cliente atrás de cliente ali, na operação dele, ele tava pra contratar, acho que 4 ou 5 pessoas pra atuar ali dentro do comercial dele. A gente desenvolveu correndo, em 3 dias já tava no ar, e a gente dobrou o número de vendas dele nessa parte inicial do funil. só de 3 dias ali que a gente pegou pra montar o agente. Melhor, muito bom. Deixa eu... Agora a gente vai falar com outro perfil, que é um cara, um macaco velho, agora, a gente tava no novinho, um macaco velho aqui. Eu aprendi 3 fluxos, e aí eu falei, peraí, quero rodar uns precisamos estruturar essa história. E assim, quando eu olho pra cá, gente, o que que eu vejo? Eu vejo o Eldorado. Vejo só mentes brilhantes, um monte de gente capaz de criar um monte de coisas incríveis, e levar lá pra fora solucionar um monte de problemas, de pessoas que nem imaginam que vocês são capazes de criar. E assim, nós que somos comerciais, né, Wagner? Eu entendo que nós somos essa ponte. Haverá sempre uma zona cinza entre o que é o comercial e o que é o desenvolvimento. Porque um trabalha com o límbico direito, o outro mais com o límbico esquerdo. Mas quando há essa junção, cara, toda essa primeira fileira aqui é a nossa equipe, desde lá, 1, 2, 3, 4, 5... Sério? Levanta aí, gente. Levanta aí. Levanta aí. Levanta. 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 Eu falei pra ela, a partir do domingo, nós vamos fechar as duas empresas. E a gente vai viver de inteligência artificial. Olha aí. Ela olhou pra mim e falou... É sério? Eu escutei um cara de óculos amarelo lá, falando negócio. Aquela barba daquele cara me seduziu. Entendeu o que esse cara tá dizendo? Mas não, de verdade, assim, como empresário, com visão de negócio, o que que eu entendo? Se você pegar uma empresa de cima pra baixo e vier automatizando os processos, você vem reduzindo uma série de problemas que os empresários enfrentam e que estão ligados muito aos perfis das pessoas. Quando você tem que chamar a atenção de uma pessoa, por exemplo, entra tudo um fator emocional. É a partir de cobrança. A pessoa, ah, não quero ser cobrado. Hoje eu já peguei com meu marido. Muito legal. E quando eu olhei aí, ah, eu falei, nossa, isso vai resolver um problema. Porque nós tivemos uma empresa familiar que chegou a ter 1.500 vendedores. Nossa. Fazer a gestão desses vendedores. Então, eu entendo o que é fazer a gestão de um departamento comercial. Então, a inteligência artificial é algo que vem e resolve esse problema. É uma empresa que substituiu 700 atendentes por uma e a por outro. Então, quando eu olhei isso, eu falei, nossa, aqui tem uma capacidade, aqui existe a possibilidade de criar um negócio muito bacana, muito incrível. E aí, eu peguei aquele menino lá, o Moroni, que manja muito de marketing. Peguei esse maluco doido aqui, que cria soluções incríveis e o Ítalo... O gente que encontrou esses malucos aí? Dentro da comunidade. Legal. São todos da comunidade. Legal. Falei, gente, é o seguinte, eu tenho um plano muito obcioso de conquistar o mundo, vocês precisam me ajudar. Só isso. Foi só isso que eu falei para eles. Falei, pô, Marcos, vamos lá, vamos lá. Porque assim, cara, eu penso que o vendedor, ele precisa se valorizar mais. Porque o vendedor, ele é a locomotiva da empresa, ele é o que põe o pão na comida de todos que estão dentro da empresa. É o departamento comercial. Seja a empresa que for, ela depende de vendas. Não adianta você criar uma solução incrível. Nossa, você criou um projeto incrível, maravilhoso. Mas que só você e as parentes do seu quarto vêm. E você, às vezes, pelo seu perfil, você fala, não, eu não vou, não quero, eu não tenho confiança. Cara, dá na mão de um maluco que sai de casa de manhã sem ter dinheiro no bolso, que sabe que vai fazer o dinheiro no final do dia. É porque é vendedor, esse cara tem esse perfil, ele vai pegar a sua solução e vai vender. Então, assim, quando o Matheus cria o que ele cria, esse milhão de gêmeos, e o Ítalo cria o que eles criam, e eu embalo lá com o Moroni, eu fui para a SME, com o evento da SME essa semana. Nós dois criamos uma empresa, o Matheus tem outra empresa. Essas duas empresas, com o equity que nós construímos, compramos uma empresa de saúde. Nossa! Só com toda a inteligência que nós temos. E quanto tempo isso? Cara, eu fui no evento dia 7 e dia 8. Estou meio precoce, gente. Não, pera. Vai, vai ficar mais animado. Eu fui no evento. É, deixa um pouquinho mais próximo aqui. Vamos lá. Dia 7 e dia 8 eu fui no evento. Deixa eu parar aqui, porque eu não quero escutar essa coisa aqui. Tocando. No evento da SME, no dia 9 nós lançamos a empresa. Nossa! Então, lá na SME eu já negociei todo o nosso conhecimento tecnológico. Então, entre esse capital intelectual que o Wagner falou, eu usei ele para comprar uma empresa de saúde, uma de seguro de saúde, que é uma empresa analógica, que nós vamos transformar ela em uma plataforma de atendimento médico. Então, esse problema está na mão do meu amigo ali, que ele vai resolver. Como vai ser feito, gente? Bom, o vendedor... Eu sou vendedor. Não tem problema. O vendedor vende. É técnica de entrega. Cara, que fui forjado em vendas. Eu, com 7 anos de idade, eu tomei a decisão por iniciativa própria de pegar uma caixa de sorvete e vender para fazer a minha grana. Então, eu amo vendas. Vendedor é quantos anos, então? Cara, dos 7 aos 51 faz tempo, velho. Faz mais de 40. 44. 44 anos de experiência. Mas, assim, minha família, quando descobriu o que eu estava fazendo, falou, você quer trabalhar, vai trabalhar na empresa da família. E a empresa da família era o quê? Uma empresa de assessoria empresarial que fazia vendas. Então, eu fui forjado em um ambiente comercial, onde eu comecei como vendedor, virei supervisor, fui gerente. E aí, cheguei a liderar 1.500 vendedores no Brasil inteiro. Agora, lidera 1.500 reais. Cara, agora eu lidero... Cara, eu não lidero nada. Eu falo, eu não mando esse menino e falo, mas ajuda aqui, cara, porque eu arrumei um problema. Então, assim, tem muito isso, gente. É o perfil psicológico de cada um, porque a minha zona de genialidade está em vendas. Não adianta eu parar. Ah, não. Vou aprender. Ah, legal. Aprendi o básico. Aprendi os fundamentos. O que eu preciso, eu ligo para o Matheus. Ô, Matheus, estou com uma dúvida que o convite me ajuda, me resolve. Não, né? Então, assim, começamos a trabalhar no dia 9. Nessa última semana, nós vendemos, acho que, uma meia dúzia de SDR. E nós temos aí uns 5, 6 projetos que são grandiosos, como esse do Wagner, né? Que legal. Então, são clientes que eu trouxe lá da SME, trouxe bons contatos. Foi o quê? Na primeira duas semanas, tu vendeu cento e poucos. Foram os três fluxos, né? Vendeu os três fluxos. Daí, o livro que tu falou para mim é assim, ó, vou parar agora, porque eu vou dar uma ajeitada aqui e vou... Realmente, já ajeitou, né? Organizou uma equipe inteira. Foi o que nós fizemos. Construímos um brand. O Matheus construiu uma ferramenta incrível de construção de brand. Olha aí. E aí, o Moroni e o Matheus juntos construíram o nosso brand. Então, nós temos um manifesto. Vocês criaram uma IAC e depois criaram o brand vocês. Exato. Ela é uma ferramenta incrível. Até nós apresentamos já com o Zucco lá, já virou aula. Então, é assim, gente. É conexão, gente. Vocês não vão fazer nada sozinhos. Essa parada de criar uma empresa de um bilhão, uma pessoa só, é legal, é emocionante. Mas até que isso ocorra, vocês têm que sobreviver. O Elon Musk quer morar em Marte, mas ele está vendendo carro para nós aqui. Então, é assim, gente. A parada é essa. Vocês têm que se conectar e assim, olha, eu tenho uma personalidade. Qual é a sua personalidade? Qual é a sua personalidade? E aí, nós nos alinhamos e assim. É muito bacana porque, primeiro, a gente... Eu admiro muito esse cara. Eu admiro muito aquele cara, aquele outro. Eu admiro toda essa equipe. Essas meninas também. E essa admiração mútua está construindo um ambiente de progresso para nós todos. Entende? A gente... O Matheus deu a primeira aula dele. Eu falei para o Elon. Vai lá. Ele aprende. Vê o que você quer ficar bom. Porque nós vamos promover também uma aula sua. Criar um info progresso. Legal. Então, nós estamos criando, com esse conhecimento da SMN lá, nós estamos criando um ecossistema. Não só um negócio de vender SDR. Nós criamos duas empresas que agora estão partindo para cima. É muito dinheiro com alguns serviços. Mas esse serviço do dia para nós também pode parar. Porque pode ser que alguém lance uma ferramenta que substitua isso. Só que você tem que aproveitar isso para criar o próximo negócio. E eu vou dizer para... Na minha palestra depois eu vou dizer para vocês quais são esses próximos negócios que vocês têm que criar. O que vai fazer sentido. O que vai permanecer. Porque a gente está entrando no mercado cada vez mais líquido. As coisas mudam muito rápido. A inovação está cada vez mais rápida. Os caras criaram uma startup de brain aqui praticamente. E criaram já o vending deles. Hoje vocês já... Voltou a vender ou está segurando as vendas ainda? Voltou a vender semana passada. Vendemos 6 SDR. Por quanto cada SDR? É 15 mil de implantação e 3 mil de monitoramento. Nossa, o valor de venda. E o Matheus, nós estamos construindo agora ferramentas sexys que conversam entre si. Correto, Matheus? Como é que é? Ferramentas sexys que conversam entre si. Que é para fazer toda a parte de gestão mesmo que o Wagner falou. Desde o planejamento de um plano de negócios. Construção de um branding. E aí eu criei a empresa. Vamos criar um logo de marca. Vamos posicionar SDR. Então a parte de gestão. Nós fechamos essa semana com a DV Box. A DV Box é um software de gestão jurídica. Fechamos com eles. E foi uma pessoa que eu conheci na SME. Então nós estamos criando... A minha formação é em Direito. Estudei em Direito. Um pouquinho. Então peguei um advogado e falei... Vamos criar um agente bacana para atender vocês. Eu preciso de um INSS. O Matheus em duas horas criou o que ele precisava e entregou. E assim, nós estamos indo muito além de um SDR. Ele criou um dashboard para a gente fazer um controle. Então agora de um lado tem uma IA que lê toda a biblioteca de anúncios do Facebook. E aí ela vem e joga nesse panel de controle. Nós criamos uma super oferta. E a outra IA SDR ativa. E tu veio quanto tempo isso, né? Quanto tempo foi que tu falou para tua esposa que tu ia seguir um cara de jogos amarelos ali? Conheceu hoje, né? Esse maluco aqui. Cara, eu comprei a... Eu entrei para 8020. 8020 eu entrei. 8020 que aí você começou a conversar comigo, né? Quando eu entrei em 8020 eu olhei esse rapaz aqui. Falei, rapaz, esse menino vai me ensinar muito. Falei, chega aí. E colei nele. E colei nele. E eu falei, não, faz favor, me ensina aqui. Vamos bater um papo. Porque é assim, gente. É conexão. É conexão. Ninguém sabe tudo. O Alan é muito feliz quando ele... Muito feliz quando ele diz que ele não é o cara da IA. Mas ele tem conexões. Ele está ligando os pontos. E é isso que a gente tem que fazer. Percebe? Esse é o meu pensamento. Aí eu colei aqui e assisti todas as aulas dele. Eu já tinha um processo bem desenhado. Porque eu trabalhei muito tempo vendendo consultoria de recursos humanos. Então negociava grandes contratos com o Banco do Brasil, o Banco Santander. Então eu já tenho esse know-how de negociação de grandes contratos. Tu viu que o negócio... Nossa. É isso aqui. Se jogou. Aí tem que ter coragem. Parou duas empresas. Vou fazer um negócio desse aqui. Outra. Tu não entendeu? Tu entendeu que assim, sozinho. Sinceramente, gente. Dá para fazer... Por exemplo, o João Moura vai estar aqui e vai mostrar para vocês o que ele está fazendo ali. É incrível com agentes. Mas... O token humano ainda é mais barato que o token da máquina muitas vezes. E é mais rápido conseguir conectar a pessoa certa. Pum. Chega aqui e vamos fazer. É o que eu aconselho às pessoas. Constantemente eu falo isso. Eu falo assim... Tu não tem que saber tudo. Ninguém aqui. Não se preocupa. Tem um olhar de coisa de ar. Tu não precisa saber tudo. Tudo o que acontece. Tu tem que entender o suficiente para conectar a próxima peça à cabeça para resolver esse problema. O que o Filza fez aqui foi conectar vários caras e deu. Minha especialidade sempre foi a formação de equipes. Então... E aí que está. É entender a especialidade de cada um. Mas tu tem que entender que assim, por isso que tem os cachados diferentes. Por isso que... A gente está falando tantas vezes. Pode ver aqui. A gente falou tantas vezes de networking. Aproveitem isso, né? É extremamente importante. E... Ações que eles têm que fazer. Ou momentos que ele tem que aproveitar. O que tu está vendo no mercado que seria interessante eles aproveitarem. O que tu acha que as pessoas que estão aqui deveriam fazer? O que... Sobre o assunto. Então... É muito importante você primeiro educar o seu cliente. Ele primeiro precisa entender do que se trata. Para isso nós buscamos até uma linguagem diferente. Que não é falar um agente diário. Nós temos um funcionário digital para pôr nessas roupas. Então... É muito essa parte de levar a educação para o seu cliente. Educá-lo sobre o que você é capaz de construir. E construir efetivamente. E se você não faz sozinho. Se você é o cara técnico. Cara... Pega um cara que é vendedor aí. Que é apetitoso. Que é vendedor. É vendedor. Quem é vendedor aqui? Quem é vendedor? Aí, ó. Olha aí. Olha aí. Quem é vendedor aqui é sangue nos olhos, velho. Não é? Então... Vocês que não têm o contato com esse estilo de ser vendedor. Os azulzinhos aí, sozinho. Conecta com esses caras, gente. Conecta com esses caras. Porque assim... É unindo as forças que a gente está conseguindo, construindo o que a gente está construindo. Eu não estou fazendo nada sozinho. É muito bacana que eu venha aqui falar para vocês de vendas e tal. Mas isso é uma pequena parte. Vender... É o cara que só teve a coragem de ir lá e cutucar. O cara fala... Ô, você está precisando. Entendeu? Fora isso, gente. Vem todo esse background aqui que vocês têm que montar. Aí, aí. Eu vou desenvolver. Vou te empregar. Então, não se prendam a detalhes. Vai para o jogo. Vai para o meio. Oferece. Se joga. Arruma um problema, gente. A gente só cresce quando a gente... Cara, a gente ganha dinheiro resolvendo problemas. Não é verdade. Então, arrume mais problemas. É isso. Vamos lá. Deixa eu passar aqui para o Pedro. Está mais tranquilo a gente entregar soluções porque a gente já passou por muito problema e porque a gente já calejou bastante isso. Só que lá atrás, quando eu fui oferecer a minha primeira solução, eu tive uma barreira muito grande de pegar o meu conhecimento para vender o primeiro contrato. E uma barreira muito pequena para vender o segundo contrato, do primeiro. Então, o que eu digo para vocês é... Não tenham tanto receio de colocar o conhecimento de vocês na prática, de vender, de sair vendendo o primeiro contrato. Vocês têm muitas pessoas aqui que têm muito conhecimento para colocar isso em prática, para realmente desenvolver as soluções. Então, não deixem essa barreira dessa incerteza dominar vocês. A gente está em um mundo de muitas oportunidades. O momento da gente se posicionar dentro desse mercado é agora, porque são muitas empresas querendo, como o Wagner mostrou aqui, como o Guga mostrou aqui na palestra dele. A gente está em um momento único de mercado. Então, a gente se posicionar agora e já começar realmente a aplicar essas soluções, seja no nosso negócio, seja no negócio de outras pessoas, é o momento ideal. Então, não tenham tanto receio, porque vai vir problema. E eu acho que isso tem que estar bem claro. Isso é o que eu alinho com os clientes também. Então, quem entra na minha empresa, eu falo que vai ter problema, que a gente provavelmente vai ter problema com o IA, porque ninguém aqui tem 100% de controle sobre inteligência artificial. Então, acho que a gente ter isso na nossa consciência e não deixar isso barrar a gente, eu acredito que é um bom ponto de partida aí para quem está querendo entrar nesse mercado. Aplausos Valeu. Então, agora...